Música Há semanas atrás, uma música simples e de letra adorável entrou nos ouvidos de milhares de pessoas. O hit Caneta Azul, Azul Caneta, foi criado por um rapaz chamado de Manuel Gomes, e já conta com mais de 7 milhões de visualizações em seu vídeo oficial. É engraçado que segundo fontes de jornalismo, a história da Caneta Azul virou letra devido a um acontecimento ocorrido com Manuel. A música foi criada após ele mesmo ter perdido a sua caneta, na qual carregava o seu nome. Daí então veio a inspiração para a adorável letra. Postada no YouTube no dia 18 de outubro, creio eu que ele não esperava tamanha repercussão. A música ganhou mais visibilidade depois que os famosos começaram a cantá-la em shows e a gravar em vídeos. Daí então foi estouro. Não esperando o tamanho sucesso, Manuel já tratou logo de fazer o registro da canção, certamente para evitar futuros problemas. O maranhense não é nada bobo e com certeza está certíssimo. Além da música em si, na internet conta com diferentes memes da Caneta Azul. Um outro fato que gerou diversas dúvidas é a repercussão da suposta venda da letra para o cantor Léo Magalhães, que dizia estar disposto a pagar 700 mil pela letra e seus direitos. Porém essa notícia foi desmentida pelo próprio cantor, que falou sobre o assunto em um vídeo. Tá? Então só para esclarecer, eu não vou gravar música, o meu empresário não esteve em qualquer lugar querendo comprar. Certamente a música Caneta Azul está ligada diretamente com seu criador, pois além da história por trás, ele carrega um jeito único de cantar. É isso aí amigos, esse foi mais um giro rápido aqui no canal. Então, vamos lá.